Bom dia, bom dia, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que essa paz e esse amor invadam o coraçãozinho de vocês a todos que assistem esse vídeo. Hoje nós trouxemos um artesanato super legal, são vazinhos de vasos, vazinhos de vasos é bom, né? Vazinhos de barro decorativos, nós vamos pegar aqueles vazinhos sem gracinha e vamos transformá-los, tá? Hoje eu vou trazer para vocês muitas inspirações para você deixar sua casa, seu cantinho do jardim mais bonito. E antes de eu pedir para você curtir, deixar like positivo e compartilhar os nossos vídeos preferidos aí nas nossas redes sociais, eu quero mandar um beijo, gente, para os nossos inscritos fiéis. Então eu quero deixar aqui beijo para Cleo Moretti, beijoquinha no coração. Vou deixar também beijoquinha para Lúcia Almeida, beijoca. E vou deixar também beijoquinha para Dilma Nascimento. Hum, mil beijos e lambejos também dos nossos filhinhos pets aqui para vocês, tá? Muito obrigada por fazer parte da nossa família, do canal da Kikinha Arteira. Muitos de vocês também fazem parte do nosso outro canal, o canal Religioso Meu Deus e Meu Tudo. Muito obrigada por interagir aqui com a gente, deixar recadinhos carinhosos, participar da comunidade, curtir, deixar like, dar recadinhos de incentivos, compartilhar nossos vídeos. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Então, gente, anotem aí a nossa caixa postal, essa daqui que está aparecendo aqui embaixo. Ative o sininho, interaja com o nosso canal para o YouTube entregar aí os nossos vídeos na casa de vocês, tá? Bora lá, vamos começar o nosso artesanato de hoje. Ah, e não precisa ser vazinho de barro novo não, pode pegar aquele vazinho que está caidinho lá na casa de vocês e reciclar, tá? Bora lá, vem comigo, fica comigo até o final do vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer o nosso projeto dos vazinhos, primeiro passo é a gente passar uma mão de tinta ou de primer, tá? Lembrando que aqui no canal nós temos a receita de primer caseiro. Hoje eu vou estar usando tinta mesmo, vou estar usando essa daqui, da Souvenir, que ela tem uma secagem rápida e ela também não tem cheiro e é a base de água. Isso significa que depois, para lavar o seu pincel, é super prático, tá? Então, a gente vai cobrir todo o vazinho por fora e metade aqui por dentro, que é para dar um acabamento mais bonito quando você colocar a terra aqui dentro ou um cachepozinho, tá bom? Então, vamos começar a nossa arte de hoje. Música 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 Bom, pessoal, depois que a gente passou a mão de prime, tinta de prime, tá? Tá sequinho, ó. Eu coloquei aqui uma fita isolante, para dividir aonde vai ficar branco e aonde vai ficar colorido. Pode ser fita crepe, a fita que você tiver, tá? Gruda bem, para a gente poder pintar. Eu vou estar pintando o meu de amarelo e hoje eu vou estar usando a tinta de PVA. Mas, tinta de tecido também serve. Se você quiser usar exatamente esse tom de amarelo, ele é o 505, tá? Da Acrilex. Então, vamos começar a pintar. Música 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 Bom, pessoal. Pessoal, eu tenho aqui a tinta Puff, tá? É uma tinta em relevo. Ela é da Acrilex. Ela chama Acripuff. Ela fica em relevo. E ela só é demoradinha um pouco para secar, mas eu gosto muito do efeito que ela deixa. Eu vou estar usando para fazer o desenho no nosso vaso, que agora está aqui sequinho. Vou estar usando também uma fitinha de cetim. Ó, é o paçoca, naquele peso todo que ele está pulando, tá, gente? Aqui em cima da mesa. E vou estar usando também o olhinho que mexe para colocar no nosso vasinho, que vai dar um charme muito bonitinho aqui no nosso vasinho. Então, o primeiro passo, o que que é? Vamos tirar aqui a fita adesiva, que nós usamos para demarcar a limitação do nosso vasinho. Vamos tirar com cuidado para não descascar a tinta. Então, pronto, gente. Tirou, ó. Então, vamos pegar aqui nossa tinta. E aí, você usa a sua criatividade, tá? Eu vou estar fazendo bolinhas no meu. E daí, as bolinhas vão ficar em relevo, vai ficar muito bonitinho. Agora, nós vamos esperar secar totalmente para a gente vir, apesar que até que dá, viu, gente? Para a gente já pegar aqui, ó, e colocar o olhinho, tá? Estorre chorando porque quer ir para a rua. Ó, mede aqui a distância dos olhos. Que gracinha. E vem aqui com o lacinho. Vamos esperar secar. Daqui a pouco eu volto para a gente terminar os nossos vasinhos e ver o resultado final. Até já. Até já. Música Legenda Adriana Zanotto